O chat, me responde aí se vocês querem mais conteúdo de 3x3, é um conteúdo bem escasso, e eu vi que o pessoal tá procurando seu conteúdo, então se vocês quiserem mais, me avisem, please. Eu não sou um grande fã, mas se vocês estiverem curtindo, tamo junto. Ô, ele tem, ele tem o cois, ele tem o bichinho chato lá, ele tem o Toxapack também. Ok, nessa partida aqui eu preciso do Toxapack, eu acho, eu preciso da Nash Plot, eu preciso ser Nash nessa partida, o Nash Boyz. Nash, Nash Toxapack. Eu preciso de um pivô pro Darmanta dele, a questão é se eu levo Rota ou se eu levo Packs. Eu acho que o Rota é o melhor pivô, por causa de Volt Switch e tem Corv Night também. O que eu sei? O que não é o que é? A gente, foi até que é bom nessa partida sem não trouxer o Packs, mas ele vai trazer o Packs. Hmm. Eu acho que eu vou de Hillaboom, Ratan e Tjkiz aqui. Eu acho que preciso de Darmantaka e Tjkiz pra lançar essa partida. E eu acho que Darmantaka é pra um Grass Glide, deixa eu fazer os cálculos aqui, eu preciso confirmar. Hillaboom contra Dermenitian. Se Darmantaka não cair em 1, eu talvez use Life Orb e Hillaboom em vez de Assault Vest. Oh! Que Elite muito gostoso, hein. Grass Glide não mata. Grass Glide tira 43% só Hillaboom, you bet. Badge, 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 Badge. Vamos dar Knock aqui, porque eu sou grama e você é água, então no meu ponto de vista você deveria trocar, certo, Rotom? Certo? Isso, bom garoto. Carnage is out. Shiny com aquela sortuta, muito bom. Já fos os itens. E a gente vai embora, já fui. Já fui. Já fui, já fui mas já volto aí. Já fui mas já volto, Curve. Come Forth, Datan. Esse cara trouxe dois Pokémon chatos para o TGKs, mas eu acho que eu precisava do TGKs nessa partida, por causa do Tox Apex. Defesa de ferro. Defesa de ferro. Ok. Eu quero dar uma volta do Switch, mas esse cara se entupou, então eu estou com muito medo dele ficar na minha cara, por no reason. Então vamos dar Thunderbolt. Você tem que ser muito batata pra ficar na minha cara, Corbinant. Na moralzinha. Mas eu não quero arriscar não. Parabéns. Alguém conta para o meu oponente que Iron Defense não booste sua defesa, por favor. Alguém conta pra ele. DEMANITAN! 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 Esse cara fica grande com o Darmanta, não vai? Eu quero ficar grande com o Roton. Eu não caio pra um Rock Fall. Eu caio? Oh my god! O que? O que? O que? Ah? Ih, rapaz Eu sou o Max HP Ele pode ser Bender, entretanto Oh, 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 oh Ah, vamos pra cima deles Pra cima deles, time Pra cima deles, time Oh, eu acho que eu fico lapado aqui Não, se ele deu o Dying, eu tô de boa Porque ele vai causar menos dano Porque ele não vai ter o Ice Band mais Mas talvez que o Rockfall me clapa aqui Oh, my God Saudade do meu Toxapax Saudade do meu Pax, boys Be big Be grato Eu sou o Max HP Por favor, jogo Permite sobreviver Eu tenho três fios pra criar Eu sou o trabalhador Ele não Max não, ok A gente tá com isso aqui tranquilamente Oh, Darmanta No, Darmanta Bad, Darmanta What to do, baboy? Max Flare Clapped Easy Games Explodiu Foi o primeiro Dying que eu dei em três partidas, né? Na verdade, não Eu dei no Urshifu também Embora o Urshifu não tenha sido tão necessário assim, eu diria Foi no Electroloose Lucas, tá certo? Oh, se eu fosse o Inclinispolis A rota agora seria tão top Por Norriso, mas seria top Oh, se eu fosse o Inclinispolis, hein? Max Lightning Eu poderia ir pro Reelabum e deixar essa partida mais curta Mas A gente tem que ver a animação do Darmamax aqui, né? Tem que ter animação Sem animação não é uma boa live Nem a LoLed da Smog é batata sim Você tem certeza, cara? Você tem certeza? Olha lá, hein? Eu já vi Leftovers Chance, hein? Juan José, cara Oh, ele tem Vocarone, Clefable Oh, my God Sartori Grande Sartori, mano Ele não tem Dark Resistance Tirando a Clefable E se ele trouxer a Clefable É Calter Team Coisa com o Artifuí, então Ele não tem Ele não tem Fly Resistance também Mas ele tem o Darmanta Que pode ser Scarf Hum Eu acho que vou tirar Shifuí e Toxapex E eu tô em dúvida se eu levo Reelabum ou outro G-Kiss Porque não tem Fly Resistance Mas Darmanta pode ser Scarf Enfim E a prioridade de Reelabum é até que é boa aqui Porque o Blastoise pode do nada me clapar aqui com o Shower Smash turn 1, não? Aliás, ele vai receber 2 Wicked Blows se ele fizer isso Eu tô entre Reelabum e Togekiss Eu acho que ele vai levar Reelabum Eu não sei porquê, mas eu acho que Reelabum é melhor aqui Porque Reelabum tem prioridade Chace aprende tele também? Aprende, cara Teleporte Só no Aprende junto com o Wish, se eu não me engano Você chegou a dar opinião sobre o possível Ban de Boss na Smoggle? Não, eu só comentei sobre o possível Ban só Oh, ele vai e vai dar Smash no meu, boys Re-Smash Eu espero que dê Giganta Porque ele perde o Blastoise logo de cara Mais crítico Super Smash Toys Quais as chances desse cara ter... Quais as chances dele ter... Como se chama? O Aquajet nesse Blastoise, gente Eu quero dar Sucker Punch Porque no way Ele daria Giganta aqui Giganta sendo um play tão horrível da parte dele E meu medo de dar Sucker Punch Ele tem Aquajet Mas eu tenho Reelabum atrás Então, we're good Só dá a Sucker Punch Uau! You bad, dude! Holy cow! Mano, eu tenho Reelabum E você tá com quase nada de HP, filho? Por que você deu Giganta com seu Blastoise? Ok Infelizmente, Cannonate me nocauteia Porque eu vou receber residual É, só que a ponte não foi suficiente De Max Cannonate Será que foi ruim pra mim Eu não ter dado o Wicked Blow? Porque eu não calharia o Blastoise Se eu tivesse dado o Wicked Blow Mas ao mesmo tempo Eu acho que foi até que bom Eu não dar Porque eu instalei um turno Do negócio dele Vamos ver se isso aqui Vai me voltar pra morder mais tarde Vamos ver Vamos dar Grass Glide aqui Porque esse cara Por algum motivo Deu Giganta com o Blastoise imorto Boa Giganta Max, filho Muito bom Bom proveito Explode aí Explodiu Ainda tô com medo do Poult, cara Porque como eu já falei Poult com... Poult com... Com Substitute É bem assustador contra a minha equipe, cara Mas de acordo com a Pikalites Ninguém usa isso, certo? Deixa eu ver aqui Vamos ver a Pikalites aqui Poult com Substitute Pikalites Se me der Burn Eu vou ficar meio tintado Ei, sem Burn Ahn... Poult Oh, 27% dos Poult Usam Substitute Uf Ok, vamos torcer Pra não enfrentar esses 27% Certo? Não tem como perder pra ele Se ele não existir Certo, chat? Oh, ok Pode ser Subs agora Não seja Lambert Entretanto Pode ser Subs à vontade Contanto que não seja Lambert Ok, we good Eu quero dar bem no Full Banker Mas na chance de ele ser Dragon Dance Eu acho que é melhor bater com o Scout, não? Ou eu posso trocar por Hillaboon também Porque mesmo que ele sente Specs tanto Ele não me nocauteia Nocauteia? Mas eu acho que é no drawback pro Hillaboon Que eu tenho Grass Sergeant ativado Não tenho? Eu tenho dois turnos E eu posso ganhar com o Dynamics Ah, Toxapex Basicamente Por que que pareça É, vamos Hillaboon Eu não quero aquele setup aqui Porque eu preciso de Toxapex Pro Hillaboon Pro Sunderace 27% Focus Blast Tem 30% de chance de errar Quantos você erra mesmo? Ih, rapaz Ok Force of Intesmen Foi embora Deixar o Pex Vai se dando Porque mesmo sendo Bender Dragapult Eu não creio com isso aqui Me clapa Nem com o crítico Porque eu sou max defesa Uff Ok Zero de dano Ele é Life Arb Ok No bad Ainda bem que Poult Não aprende Poltergeist Seria muito bom Se ele aprendesse Mas ainda bem que não aprende Seria bom Later demais Ok Vamos colocar o nosso Grass Seren Cup De novo Porque a animação é top A gente tem que usar Cada animação do jogo Pra valer cada centavo Da DLC Mas o oponente perfeitou Feels bad Eu tô amando a low ladder Porque ninguém usa checker Pra toxopex E o ultimate Ok Mais um poach Oremos Pra não ser o set Que nos clapa Gente Oremos Oh Essa partida aqui Dá pra usar Ceaser Essa aqui Dá pra usar Ceaser Que ele só tem Dois outs Decentes pro meu Ceaser Ceaser neles Boys Ceaser neles Ceaser de lead Até que é bom Também Eu só tenho que tomar cuidado Com o Poult Com o seu Fire Blast Rota com o Eloís Vai ser chato De lead Entretanto Se eu começar Com o Ceaser Mas Vou começar Com o Ceaser Vou levar Ceaser Paxerone Que Pax Valeia tudo Basicamente Tô certo Do jeito nicho Tô certo Tá certo Caciu Pax é tão bom Entretanto Pax não joga Muito passivo Relabum Eu preciso Mas Pax jogar Muito passivo Eu não preciso jogar Passivo Preciso Aliás Eu preciso do Pax Pra Arcanine Porque eu tô levando Ceaser E Relabum É então Tenho que levar Pax E Pax Boys Eu sou fraco Do Eloís Entretanto Se o Rota Se tiver Tado Wave É melhor pra mim Mas se tiver O Eloís Eu me clapa Hard Hum O Shifu Também não é ruim Nessa partida Mas Essa partida É boa pro Scissor Então eu vou levar Scissor E aí Tchamom Piane Ritmo top Ritmo de fast Contra Scissor 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 Oh Você é technician Ele tem a técnica Boys Ele tem a técnica Você não tem nada Pra tocar Na Toxa Pax Hein Hã Tell me Eu acho que é safe Estar com o Pax Aqui Eu não quero Scissor Levar do dano Porque eu acho Que ele é meio Incon Essa partida Rapaz Correu Ou vai ter a rota Ou não Like this Tchamom Pax Tchamom Pax Tchamom Pax Ok Até agora Tem dois pokémons Que meu pack Esclapa Tô gostando disso Vamos ser tóxicos Aqui Porque a gente é Smogon Player Se isso aqui Virar Highlight Eu vou ser tão chegado Enfim Eu tô falando isso Por causa do Toxa Pax Não por causa Da atitude Dos Smogon Players Não seja Bender O Dano ficou em casa Ele volta lá E pega esse dano Nem Bender White Shad De nocautearia Eu acho Que nem com o Critico Cara Só que essa Pax É insano Ok Eu levei 52 Se eu levar Critico Não vai dar 114 Então eu posso dar Recover aqui Bem de boa Smog Style Boys Smog Style E Max Lightness É só 10 pontos Mais forte Então se ele der Na Max We're good Eu espero que eu não tenha Faltado as aulas De matemática Porque eu posso Ser clapado Não se depois Seria o terreno Mas depois Eu dou Benefit Banker Ok Não faltei as aulas De matemática Os anos estudando Engenharia Serviu pra alguma coisa Numa partida Pokémon E Brasil Eu falei que era Instalzão Não é Instalzão Não É que o cara É passivo O que eu posso fazer O cara não me Bota pressão Infelizmente Chat Eu acho que Eu vou ser obrigado No próximo turno Sacar o Caesar Porque É o seguinte Eu preciso do Pax Viva ainda E O meu oponente Pode ter Roto atrás E se ele tiver Roto Eu preciso do Hillabum Então Infelizmente Eu vou ter que Clapar o nosso Querido Caesar Aqui A não ser que Ele não predique O Caesar entrando Que tem essa possibilidade Se Hillabum For o último Entretanto Eu preciso do Caesar Mas Roto me clapa Hard Se eu tiver O Caesar vivo Mas Hillabum Consegue lidar Com isso É boys Eu sinto muito Mas Se esse cara Predicar Troca pro Caesar Caesar faleceu Ore pro Caesar Gente Batalha do Tox É Hyper Office Hip Caesars Gente F Pro Caesar Gente F Pro Caesar F Pro Caesar F Pro Caesar Bom Vou entrar com o Hillabum Só pra tirar o terreno Porque aí ele não vai conseguir Causar muito dano no Pax E vamos voltar pro Pax Tipo Foi uma Predict Mas ao mesmo tempo Era super safe Fazer esse play Porque eu não preciso do Caesar Eu só preciso do Caesar Se o Hillabum dele Sair fora de controle Mas ao mesmo tempo Eu tenho Toxapax Max Defesa Com o Toxic E eu tenho Ainda a opção De aguentar Max E não tem mais Come forth Toxapax Pior que o Hillabum Mas Toxapax É um core tão legal Pra 3x3 Um core ofensivo Obviamente Que eu não uso stall Quem fala que isso aqui é stall É hater Só avisando Cadê o stall aqui Olha eu jogando agressivo Aqui Olha o tanto que eu causei No Ark Na NG Isso aqui é claramente Ofensivão Tô certo ou tô certo Olha isso Olha esse dano Onde que stall Causa tudo isso Eu dou Benefit Banker Por no reason Ele cai se ele ficar Mas ele pode trocar Eu vou dar Benefit Banker Só pra escaltar O que ele vai fazer Não é stall não É só pra escaltar Ok Caiu fora Seria melhor ter batido Então Mas vamos jogar safe Oh não Não seja subsponte Não seja um garoto mal Não seja esse set que me clafa Bad point Não seja Olha lá Olha lá Olha Não seja esse set Ok Justo Humilde 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 Tem que torcer pra mim Perde pra toxapex Cara Literalmente A maioria dos pokémons usados No Pikalit Que se perde pra toxapex O que eu posso fazer O meta tá fraco Então isso Esse povo tem que aprender A usar a taunt Agora Mas o pessoal Usar a taunt Eu queimo com o Scald Cara Então tipo Por que que a gente anda Como foi Aliás Você aprende Fire Blast Não aprende Ponte Você aprende Mas o Sol já foi E eu sou Sol de Veste Então Back to Hillabum Já fui Mas já voltei Já voltei Ou eu fui amaldiçoado Ele amaldiçoou meu Hillabum Gente É Citrus Berry? Ponte? Não É só recuperou Com o Graster Rain Eu acho Que o Graster Glide Nocautei Sendo bem sincero Mas Eu não to mais Com o Graster Rain Então não A gente nocautei Com o Graster Glide Eu posso sacar Aqui o Hillabum Que as eu queira Mas O Peck Só cai pra um crítico E Vocês não querem me ver Vencendo com o Pecks Tipo Vencer com o Pecks É tão chato Vamos arriscar então Pelos views Pelos views Ah ele trocou Ele não é Por que ele trocou? Por que ele não pressionou Meu carinha? A culpa também não é minha Olha o play que o cara faz Ele não pressiona Meu Toxapex Aí tu brocou Cara Quero lutar comigo? Jiu Jitsu Boxe Ou Muay Thai Decidi Eu do Manifull Banker Eu não preciso É Não pergunto nada Fazendo isso Eu tenho que tomar cuidado Com o meu timer Entretanto Que eu posso vender pra timer Ah meu poder Só forfeitou Nice Vou colocar a melhor música Do jogo agora Se eu vencer mais uma Já subo pro Master Ball Tem um Sorok aqui E o Atmate Infelizmente o Toxapex Vai clicar Toxa Amanhã que tem o Aspion também Counter Team Hum Eu acho que eu preciso de Archifu Toxapex E o Relabundo Essa partida Mas eu preciso de Rota Também por causa do Zard Não Eu quero Eu quero levar Archifu De lead Porque eu não quero jogar passivo Porque eu quero causar dano Aproveitar que ele não tem resistência A Wicked Blow Mas o problema disso É que eu preciso do Pax Pro Cinderace Hilabum Talvez pro Guerra Quando ele tiver reforma regular E Rota pro Charizard Porque Pax não vai vencer Zard Mas Pax pelo menos Ganha tempo contra Zard Hã Rota um meio que vem Esse Derex também Que eu posso dar Toda Wave nele Ah, eu não preciso Tentar ser A do Toxapex Eu vou ser Toxapex Essa partida Eu vou ser Toxapex Que aquele Aspion Me deixa um pouco assustado Vamos sem Pax Sem Pax Se eu perder essa partida É porque eu não levei o Pax Voltou pra HDMI Mas ainda tá tudo parado Por aí em São Paulo Tô tudo parado ainda E mesmo que volte Eu não vou voltar a treinar não Até tem vacina E tal Não sou louco Wicked Blow Dá reflexo no Pokémon que dá crítico Vai lá Vai lá que dá bom Isso Muito bom Wicked Blow Faleceu Eu moro no interior Ramon Gerdos Dá intimidate pro Pokémon que tem Não, eu não tenho intimidate RIP Ok, vamos continuar clicando no botão Você não vai dançar no Pokémon que dá crítico Você não fez esse play Você não fez esse play Você não é tão batata assim Esse cara deve estar me xingando Falando Pô, esse cara só consegue crítico Por que será que eu só consigo crítico Por que será Don't tell them boys Don't tell them Se ele ficar regular É meu melhor player em Hillabum Porque eu salvo 67 Pro Charizard Mas se ele dá Dyna Eu posso perder meu Hillabum à toa Aliás, eu tenho um rótulo pro Charizard Por que eu tô preocupado com o Slard Eu só dou o Sucker Punch Vamos dar o Sucker Punch Aí ele revela o Rash aqui, né Por que todo mundo tá dando Dyna Com o Pokémon quase morto, cara Dude, não é assim que você joga Pokémon, cara Ele ficou grande no vermelho Ele ficou grande no vermelho Que nem minha conta bancária Muito bom Max Airstream Boostou Me fala que você é Life Orb, vai Não é Life Orb E eu espero que outro Sucker Punch nocautei Pra eu ter vantagem no seu próximo Pokémon Vai ser muito bom E nocauteou Bola da Namax, nerds Explode aí Faltei Tumor John Não contem pra ele, gente O que o Wicked Blow faz Não contem Oh, entrou Vicka Volt É Shine ainda, rapaz Olha esse Shine Hunt Eu ia falar que isso aqui me clapa Mas esqueci que eu tenho Rota atrás Vamos dançar a música, peraí Hey, hey Essa música é muito top, véi Pum Faleceu Come forth Ratan E tipo Eu não quero dar Dyna Porque se eu dar Dyna Vai ter animação Vai demorar lote e tal Mas se eu errar Hit Wave Vai ter animação também, né Então Vamos dar Max Flyer logo Se eu errar Overheat, perdão É o segundo cara que você topa Com o Dynamex fraco E clica o botão, cara Eu acho que eu tô Master Ball já Mas tem tanta gente curtindo a live Que eu vou jogar um pouquinho mais de singles Dos Icy Hãnchen E aí E aí Obrigado.